Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Algumas escolas particulares da capital deram início hoje ao ano letivo. Por esse motivo, Manaus Trans e Detran intensificaram ações educativas nas portas dessas escolas. Danilo Alves traz as informações. É isso mesmo. Hoje as aulas começaram para alguns colégios particulares e o colégio militar aqui do bairro Petrópolis. E segundo Manaus Trans, 30% dos veículos ficam a mais nas ruas. E por conta disso, hoje o órgão realizou uma ação para conscientizar os pais a ter mais tolerância e respeito na hora de deixar os filhos na escola. Nós temos que conscientizar o pai condutor, que vai trazer o filho até a escola, que saia mais cedo de casa, que não cometa infração de trânsito, que chegue na porta da escola, seja mais ágil, deixe o filho e retire o carro, não pare em cima de faixa, não pare em filha dupla. Eles entregaram aos pais que vieram deixar os filhos panfletos e também alguns outros tipos de informações relacionados a multas ou também orientações para poder respeitar o próximo que está na frente ou atrás de você no trânsito. Os colégios particulares também realizaram algumas ações dentro das escolas para poder os filhos falarem para os pais em relação ao trânsito no primeiro dia de aula. Vale ressaltar que os colégios públicos ainda não começaram as aulas. Dia 1º, o interior, inicia o ano letivo e no dia 15 na rede estadual e dia 10 na rede municipal aqui da cidade. Eu volto com você no estúdio. Na madrugada deste domingo, um homem identificado como Valcimar Coelho, o Mazinho, foi morto com quatro facadas na comunidade do japonês, estrada de Novo Ayrão, região metropolitana de Manaus. Segundo a polícia, por causa de uma partida de futebol, Mazinho discutiu com o irmão dele, identificado como Afonso, e arremessou uma garrafa contra ele. O cunhado de Afonso tomou as dores e segurou Mazinho, que foi agredido e esfaqueado pelo irmão. Depois do assassinato, os acusados fugiram, mas logo foram presos graças a uma denúncia anônima. O cunhado e o irmão estão na delegacia de Manacapuru à disposição da justiça. E por um copo de cerveja em cima do carro, o policial mata homem no Parque das Laranjeiras, foge e atropela a colega de farda. Fred Rocha tem as informações. A confusão começou depois que a vítima, Josemar da Silva Andrade, de 42 anos, teria colocado um copo de cerveja em cima do carro do suposto PM. Os dois iniciaram uma confusão. O acusado puxou uma arma e disparou contra o peito da vítima. Josemar ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações de testemunhas, depois de cometer o crime, O policial tentou fugir, mas foi parado por uma viatura da 12ª SICOM que fazia patrulhamento na área. Durante a abordagem, o sargento, identificado como J. Rios, foi atropelado assim que saiu da viatura porque o carro do policial não atendeu a parada. O sargento foi levado ao hospital porque teve fratura na perna direita e deve passar por cirurgia nos próximos dias. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Em nota, a Polícia Militar informou que está acompanhando o caso e que deve se pronunciar assim que a Polícia Civil concluir suas investigações. E na noite desse domingo, cinco internos do Centro de Detenção Provisória de Manaus fugiram. Três deles já foram recapturados ainda na área interna da unidade e dois conseguiram fugir pela muralha da prisão. Horas depois, uma equipe do Canil da PM conseguiu localizar Paulo Henrique Aniceto, próximo ao quilômetro 6 da BR-174. Mas o outro interno, Michel Oliveira, continua foragido. Uma campanha arrecada livros didáticos infantis para estimular a leitura de crianças da Rede Municipal de Ensino. Seu Maneca sabe muito bem a importância da leitura para o desenvolvimento de uma criança. Ele foi professor e coleciona um acervo de livros em casa. E doou uma parte para a campanha Árvore do Bem. Você doa, eu leio. Como os livros de ciências exatas, eles não sofrem modificações, elas são muito pequenas, apenas em questões de metodologia, porque o conteúdo na realidade, ele é quase que o mesmo ao longo desse período. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isso servirá para ajudar a juventude do nosso Estado. A ideia de criar o projeto Árvore do Bem veio da vontade de se mobilizar e dar frutos para quem precisa. O primeiro ramo desse desejo é a doação de livros didáticos infantis. Hoje a gente está trabalhando com livros, mas amanhã a gente pode trabalhar com brinquedos, a gente pode trabalhar com ações de cidadania, de meio ambiente, com tantos outros projetos, sabe, que pode fazer a diferença. Agora a árvore está crescendo e somando os frutos. Em um mês de campanha já foram mais de 500 edições arrecadadas. Que vão ser entregues à Escola Municipal Benjamin Matias Fernandes, no conjunto Viver Melhor. E a gente está bem contente com essas divulgações que estão acontecendo. Muitos livros estão chegando. A gente teve inclusive que abrir não só para os livros infantis, os paradidáticos e os didáticos também, para receber outros tipos de livros, como enciclopédia, dicionários estão chegando. A Tereza ficou sabendo da campanha pelas redes sociais e decidiu participar. Ela trouxe 30 livros que arrecadou com o apoio da família. Com o advento da internet, com o advento de vários, a questão dos ETIs, que são as tecnologias de comunicação, o que acontece? As crianças não têm o hábito de leitura. Então o hábito da leitura é o conhecimento. E para contribuir com esta ação, você pode doar os livros em três pontos da cidade. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, na CEMED e também no Bolévar nº 228, até o dia 29 de janeiro. E nesse domingo, uma exposição reuniu mais de 100 carros antigos no Largo de São Sebastião. Destaque para o velho Fusquinha, que não perdeu a popularidade. Um ronco que atravessa gerações. E vira febre, fanatismo entre os admiradores. Para eles, um Fusca é um amor que nunca deve ser deixado para trás. A história do Fernando é prova disso. Ele tem dois. Um, inclusive, é o Herbie, personagem de filmes americanos. O dono dele e desta outra relíquia veio de São Paulo, aqui para Manaus, há oito anos. A gente veio para cá para trabalhar, né? E em busca de uma oportunidade melhor. Os carros ficaram, mas depois de um tempo precisei buscar, né? Porque só trabalhar também não dá. Tem que se divertir um pouco, né? Nos anos 70, o Fusca foi febre. Mas, desse tempo para cá, tiveram vários modelos. Desde os adaptados, com o teto solar, conversível, até os de edições limitadas. Como o mini Fusca. Esse mesmo, que inclusive, o Luiz Gustavo bateu o olho e não desgrudou mais. O que você está tocando aí? Não, não. É a marcha? Ele é apaixonado por carro. Qualquer tipo de carro. Mas o Fusca é uma paixão especial. A gente tem que parar, tirar foto, porque ele adora o Fusquinha. E olha, até o Frey se rendeu a beleza do Fusca. Muitos dos nossos frades utilizavam esses modelos para ir até as comunidades ribeirinhas, para ir nas comunidades lá para a cidade de Deus, de Teixeira, quando estava começando aquelas invasões. Então, assim, a gente se sente um pouquinho parte também disso. Agora, imagina se você ainda tivesse, até hoje na garagem, o primeiro carro da sua vida. Pois é, o Disney tem. Eu aprendi a dirigir nesse Fusquinha, um Fusquinha 1200, não tem tecnologia embarcada nenhuma. Foi do meu pai. Aí meu pai ficou com ele em torno de seis anos, acabou vendendo com o compadre dele. E aí, quando eu voltei, vim para Manaus, comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, fui atrás, perguntei para o meu pai, pai, onde é que anda aquele Fusquinha? Ah, deve estar encostado aí. Nós fomos atrás, procuramos, sou o terceiro dono, reformei, trouxe para Manaus. Paixão nacional. Se comparado a um veículo da atualidade, o conforto deixa a desejar. O acabamento, claro, é de um carro antigo. Tudo muito diferente dos carros do século XXI, mas nem por isso o famoso Fusquinha foi esquecido. Pelo contrário, marcou época. E aqui em Manaus, tem até um clube. Eu já era apaixonado pelo clube do Fusca, né? Já tinha visto isso em várias outras cidades, sempre tive Fusca. Me reuni com alguns amigos que eram apaixonados também, e dei a ideia para eles, olha, vamos fazer o que já é feito no mundo todo. Vamos fundar um clube do Fusca no Amazonas, e a gente começou aí em 2003, 22 de março de 2003, com o que a gente tem hoje, que é o clube. Ellington decidiu comprar um Fusca há quatro anos, e ele caprichou. O desejo de ter um desses foi porque o pai dele foi dono de uma frota de táxi de Fuscas nos anos 70. Sempre tive esse sonho, né? E há quatro anos atrás, realizei, comprei o Fusca e reformei todinho. Apesar da maioria aqui ter sido de Fusquinhas, mas também tinham outros antigões, como o Landau, além de outras relíquias. Foram quase 100 veículos, que deram ao largo de São Sebastião uma pitada a mais de elegância. São 10 horas e 5 minutos, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Tenha um ótimo dia pra você, a gente se vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho